Olá, olá, vamos lá meu PV, meu terceirão, vamos para mais um RetomaCock, momento de retomar alguns conteúdos, alguns tópicos, e eu selecionei para vocês alguns pontos aqui, alguns caras legais da geometria plana, tudo bem? Começamos aqui então por pontos notáveis do triângulo, e o primeiro cara que eu quero ver com vocês é o circuncentro, o centro da circunferência circunscrita, bola fora, tranquilo? Marcão coloca lá então a definição, circuncentra o ponto de encontro das mediatrizes, uma mediatriz não é uma seviana, para ser uma seviana tem que ser um segmento de reta que parta de um dos vértices do seu triângulo, então mediatriz não é uma seviana, vamos lá. Marcones desenha ali o triângulo ABC, traço a primeira mediatriz, segmento de reta que incide perpendicularmente no ponto médio de um dos lados do seu triângulo, legal? Você tem aqui três lados, então você tem três mediatrizes, eu tenho ali a primeira mediatriz que incide no ponto M, ponto médio do lado AC, então eu posso falar que é a mediatriz relativa ao lado AC do meu triângulo, correto? Eu tenho aqui uma outra mediatriz relativa ao lado BC, incide ali perpendicularmente pelo ponto médio que eu chamei de N, quebrou meu lado BC em dois segmentos congruentes de mesma medida, e a minha terceira mediatriz relativa ao lado AB, incidindo ali no ponto O, ponto médio, perpendicularmente ao meu lado AB, correto? Separou esse cara também em dois outros segmentos congruentes de mesma medida, essas mediatrizes se encontraram, certo moçada? Se encontraram naquele ponto e esse é o cara, ele é chamado de circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita, bola fora, legal? Então vamos embora, seguimos em frente, agora eu quero ver com vocês os pontos notáveis em um triângulo equilátero, beleza? Aí eu já reviso bastante coisa, né? Com intenção legal aí de dar uma revisada bem ampla, certo? Puxou? Eu tenho aqui um triângulo equilátero, você sabe que esse cara é um polígono regular, ele é equilátero, os lados são congruentes, mesma medida, mas ele também é equiângulo, os três ângulos internos medindo 60 graus, certinho? Eu quero traçar nesse triângulo equilátero as medianas, as bissetrizes e as alturas, porque se ele é um triângulo, ele tem três medianas, três bissetrizes e três alturas, vamos a ela, certo? Eu traço aqui a primeira mediana relativa ao lado BC, incide lá no ponto M, que é o ponto médio do lado BC, tudo bem moçada? E quando eu tracei essa minha primeira mediana, eu quero que você lembre de uma situação, se eu traço uma mediana de um triângulo, eu separo esse cara em outros dois triângulos equivalentes de mesma área, então Marconi tem ali o triângulo ABM e o triângulo AMC, sendo dois triângulos equivalentes, possuem a mesma área, então lembre-se, se você traça apenas uma das medianas, você separa esse seu triângulo, seja ele qual for, em outros dois triângulos equivalentes de mesma área, certo? Show de bola! Mas eu quero um ponto especial, eu quero o ponto de encontro das medianas, então traço agora a minha segunda mediana relativa ao lado AC no ponto médio que eu chamei de ponto N, tudo bem? Então quebrei ali o lado AC em outros dois segmentos, AN e NC congruentes, certinho? E a minha terceira e última mediana relativa ao lado AB, que parte do vértice C lá no ponto médio que eu chamei de ponto O, quebrando o meu lado AB do triângulo, triângulo equilátero, né? Em dois outros segmentos de mesma medida, AO e OB, correto? Essas medianas se encontraram naquele ponto ali e o ponto de encontro das medianas é chamado de baricentro, centro de gravidade desse triângulo. Tudo bem moçada? Show de bola! Vem com Marconi, puxa lá! Quando você traçou as três medianas, você separou esse triângulo, seja ele qual for, em outros seis triângulos equivalentes de mesma área, certinho? Então se eu traço uma mediana, eu quebro meu triângulo em dois triângulos equivalentes de mesma área. Se eu traço as três medianas que esse cara possui, eu quebro ele em seis triângulos equivalentes de mesma área. Isso é bem importante, certo? Mas quando eu estou aqui diante de um triângulo equilátero, certo? Nós temos a mediana ou as medianas coincidindo com as bissetrizes e coincidindo com as alturas. Então dá uma olhadinha ali no desenho, certo? A mediana AM também é bissetriz do ângulo A. Então quebrei aquele meu ângulo A em outros dois ângulos, uma marquinha para cada um deles, dois ângulos que possuem a mesma medida, certo? Eu também tenho aqui a mediana BN, sendo a bissetriz quebrando o meu ângulo B em outros dois ângulos também congruentes de mesma medida. E aqui a minha terceira mediana CO vai ser também a minha terceira bissetriz. Quebrei o ângulo C em outros dois ângulos congruentes. E o ponto de encontro das bissetrizes tem nome, cara? Esse cara se chama incentro, trocou de cor, lá o pontinho, viu? Ele é o ponto de encontro das bissetrizes, ele é o centro da circunferência inscrita, bola dentro, cara, lembra? Se você tem um triângulo, você pode colocar bola dentro, bola fora, certo? Então aqui eu tenho em centro, centro da circunferência inscrita, bola dentro desse meu triângulo, ponto de encontro das bissetrizes, certinho? Mas pelo fato dele ser um triângulo equilátero, eu também tenho aqui as medianas e as bissetrizes coincidindo com as alturas. Então a mediana AM, a bissetriz AM também é a minha altura AM e não se esqueça que aquele ponto também vai ser o circuncentro desse meu triângulo equilátero, o centro da circunferência circunscrita, bola fora, que o Marcão fez na primeira tela, certo? Então volta aí. A minha bissetriz AM, legal, a mediana AM também coincide com a altura e a altura é uma seviana, segmento de reta, que incide perpendicularmente ao lado oposto, formando ali 90 graus, tudo bem? Então eu tenho aqui a minha altura AM, eu possuo lá também a altura BN, que coincide com a mediana, com a bissetriz BN, e a minha terceira altura CO, que coincide também com a bissetriz CO e com a mediana CO, porque ele é um triângulo equilátero, isso também ocorre se o triângulo fosse isósceles, somente nesses dois casos, triângulo equilátero e triângulo isósceles, certo? No triângulo equilátero nós temos aqui então o ponto de encontro das alturas, chamado de orto-centro, lembra? Orto-perpendicular 90 graus, tudo bem moçada? Legal? Então o orto-centro é o ponto de encontro das alturas, formando aqui o tal do bico, lembra? Então baricentro, incentro, circuncentro e orto-centro são pontos coincidentes aqui no meu triângulo equilátero, seriam pontos colineares no triângulo isósceles, legal? Então revisamos aí os pontos notáveis dentro do triângulo equilátero, já puxei definição, as definições valem para qualquer outro triângulo, legal? Puxou, vamos que vamos, estudo dos polígonos. Podemos ter polígonos convexos ou polígonos côncavos, nós vamos analisar aqui os convexos, legal? Quantidade de diagonais de um polígono qualquer, cara, vem comigo, puxa lá. Eu vou pegar, por exemplo, esse vértice aqui que eu estou assinalando para vocês agora e a partir desse cara eu vou traçar diagonais, mas eu quero que você lembre de uma situação bem especial. Desse vértice aqui parte esse segmento de reta que é lado, cara, tudo bem? Que é a união entre dois vértices consecutivos e diagonal é a união entre dois vértices não consecutivos de um polígono, tudo bem? Então desse vértice não parte essa diagonal, porque esse cara aqui é um lado, não parte essa diagonal, porque esse cara aqui é um lado, e não parte diagonal dele em relação a ele mesmo. Onde é que eu quero chegar? De cada um desses vértices partirão menos três diagonais, tudo bem, moçada? Então a quantidade de diagonais que partem de cada um dos vértices de um polígono é sempre igual à quantidade de lados que esse cara possui, menos três, tudo bem? É importantíssimo. Então eu tenho aqui um pentágono no cara convexo, apareceu na tua tela, esse cara é formado por cinco lados, então de cada um dos vértices dele partirão cinco menos três diagonais, como eu demonstrei aqui para vocês, duas diagonais de cada um desses vértices. Legal? Isso é importante, certo? Legal, gente? Você tem aqui a forma para calcular o total de diagonais, quantidade de diagonais é igual à quantidade de lados, que multiplica n menos três, tudo sobre dois, você não precisa de formas. Quando o Marconi te deu essa aula, nós não vimos o formulário. Legal? Eu te dei a manha, né? Como eu te passei agora aqui, certinho? Beleza? E a quantidade de diagonais, cara, que passam pelo centro é sempre igual à quantidade de lados que esse polígono possui, dividido por dois. E nós vimos que só existem diagonais que passam pelo centro de um polígono que possuir uma quantidade par de lados. Isso é importantíssimo. E se perguntasse a quantidade de diagonais que não passam pelo centro, você pegaria o total de diagonais desse polígono, menos a quantidade de diagonais que passam pelo centro, dando como resultado aquelas que não passarão pelo centro. Fica ligado aí na dica, certo? O que nós temos que ver também aqui é a soma dos ângulos internos desse polígono. Eu tenho duas maneiras para ti. A primeira está aqui na tela, vou aproveitar. Eu tracei as duas diagonais que partem de cada um dos vértices desse meu pentágono e o separei em três triângulos. E você sabe que a soma dos ângulos internos para qualquer triângulo é 180 graus. Então aqui eu teria 180 multiplicado por 3. Legal? Aí eu teria a soma dos ângulos internos desse meu pentágono. Perfeito, moçada? Mas tem uma outra manha, um outro jeito de a gente analisar isso. Coloquei aqui na tela para vocês. Eu peguei o centro desse cara, tudo bem? Desse meu pentágono e tracei do centro os segmentos de reta a cada um dos cinco vértices. Eu separei esse meu pentágono em outros cinco triângulos, cada qual com a soma dos ângulos internos sendo igual a 180 graus. Dá uma olhadinha na tela. A soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 graus vezes cinco. Cinco triângulos, que eu separei esse cara. Mas agora, quando eu faço cinco vezes 180 graus, legal gente? Eu estou somando esse ângulo aqui interno desse triângulo número 4, esse ângulo aqui do triângulo número 3, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo dos triângulos 2, 1 e 5. Correto? Tudo bem? E quando eu faço a soma dos ângulos internos, eu estaria contabilizando esses ângulos aqui do triângulo 1, 2, 3, 4 e 5, duas vezes eu teria um erro de contagem. Correto? Você concorda que a soma desses cinco ângulos me forma um ângulo de volta inteira, a volta completa. Esse cara mede 360 graus, então, menos 360 graus. Eu pego agora o 180 e coloco em evidência e surge aí que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus vezes cinco, dividido por 180, dá cinco. Menos 360 graus, dividido por 180 graus, aqui menos dois. Ou seja, cara, você tem aqui a fórmula da soma dos ângulos internos, que é igual a 180 graus vezes n menos dois, onde n é a quantidade de lados, quantidade de ângulos que esse cara possui. Correto, moçada? Mas você também não precisa de fórmulas, o Marcão te ensinou amanhã, certo? Seguimos em frente. Para qualquer triângulo, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. E se eu estiver falando de polígonos regulares, aqueles caras que forem equiângulos e equiláteros, legal? Você sabe que um dos ângulos externos desse cara é pegar a soma de todos os ângulos externos 360 graus e dividir pela quantidade n de lados ou de ângulos que esse cara possui. E lembre-se, se eu tenho o AE, eu tenho o AI, tudo bem? Legal? Porque todo o ângulo externo somado com o ângulo interno adjacente a ele é o ângulo de meia volta a 180 graus. Então, se eu tenho o AE, eu tenho o AE. Tudo bem, moçada? Seguimos lá, vamos em frente. Polígonos regulares, certo? Vamos ver aqui algumas relações que nós temos para polígonos regulares. Eu quero colocar esse cara dentro de uma circunferência e esse cara fora. Eu quero inscrevê-lo e circunscrevê-lo em uma circunferência, certo? São fórmulas que você não vai decorar, cara, tudo bem? Você não vai ficar apegado a isso. Eu vou colocar aqui o triângulo equilátero para servir de exemplo. E o que eu vou falar valerá para o quadrado inscrito e circunscrito, o hexágono regular inscrito e circunscrito, tudo bem? Então, aparece ali o meu triângulo equilátero inscrito e circunscrito, bola dentro, bola fora, tudo bem? Legal? Se ele é equilátero, ele é equi... Esse cara também vai ser equiângulo, ele é um polígono regular. Eu quero que você fique ligado nisso. Eu tenho os três lados com a mesma medida e os três ângulos internos, cada um medindo 60 graus, certinho? Eu peço que você lembre daquele triângulo retângulo que o Marcão formou aqui, cara, tanto para o triângulo equilátero, quanto para o quadrado, quanto para o hexágono regular. Legal? Vamos em frente? Eu tenho aqui o bico, né? Esse cara é o baricentro, incentro, circunscentro e ortocentro desse meu triângulo equilátero. Eu tenho aqui um triângulo retângulo especialíssimo, cara, onde a hipotenusa é o raio da bola fora, raio circunscrito, Rzão. Esse carinha aqui é o rainho, raio da circunferência inscrita, que é o apótema desse triângulo equilátero. E não se esqueça que esse outro cateto aqui é a metade do lado desse triângulo equilátero. Esses caras formaram aqui um triângulo retângulo, onde esse ângulo mede 30 graus, já que esse ponto aqui é o bico, então significa que esse segmento de reta, ele é o que, moçada? Ele é parte da nossa bissetriz, então se tudo é 60, cada um aqui mede 30 graus. Legal? Show de bola? Agora eu quero generalizar. Você tem ali, então, um triângulo retângulo, e esse cara vale para o triângulo equilátero inscrito ou circunscrito, para o quadrado inscrito ou circunscrito, e para o hexágono regular também inscrito ou circunscrito. Certinho? Então essa é a relação que você tem que imaginar. Esse é o cara que vai matar todas as questões de polígonos regulares inscrito ou circunscrito. Fica ligado. Então tem aqui a hipotenusa sendo o raio circunscrito, esse cateto sendo o apótema rainho, raio inscrito, esse outro cateto, a metade de um dos lados desses caras que eu te falei, triângulo equilátero, quadrado ou hexágono regular. Certinho? Agora atenção a esse ângulo, ele é extremamente importante. Se eu tiver aqui um triângulo equilátero, moçada, lembra que esse ponto é o bico, né? Legal? Nosso baricentro, inscrito, circunscrito e ortocentro. Se for um triângulo equilátero, esse ângulo mede 30 graus. Se for um quadrado, esse cara mede 45 graus. E se for um hexágono regular, esse cara mede 60 graus. Aí entra a trigonometria aqui rachando junto com geometria plana. Se aqui mede 60 graus, esse ângulo mede 30. Aí tu lembra, cateto oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa. Cateto oposto a 60, metade da hipotenusa multiplicada pela raiz quadrada de 3, certo? Se fosse um quadrado, esse ângulo 45 graus, os catetos opostos aos ângulos de 45 graus, porque esse também seria 45 graus, serão sempre a metade da hipotenusa multiplicada pela raiz quadrada de 2. Aí você fica ligado, trigonometria casando com geoplana aqui nesse momento, certinho? Vamos adelante. Semelhança de triângulos absurdamente importante em geometria plana, cara. Quando você tem dois triângulos semelhantes, quando os ângulos correspondentes forem congruentes de mesma medida, e, consequentemente, os lados homólogos serão proporcionais. E se o Marcones falou proporcionais, rola uma proporção, uma igualdade entre razões, onde vai aparecer aqui para nós a constante K de proporcionalidade. Vamos lá. Eu tenho aqui um triângulo XYZ, legal, onde aqui não tem nenhuma marquinha, o ângulo X. Y, uma marquinha, Z, duas marquinhas. Aparece lá um triângulozinho ABC, onde o ângulo B é uma marquinha, o ângulo A, nenhuma marquinha, o ângulo C, duas marquinhas. Esses dois triângulos são semelhantes. Atenção a isso, cara. Simbologia oficial de semelhança de triângulos é aquele tio ali que apareceu para vocês. Eu estou vendo que são dois triângulos que possuem os ângulos internos correspondentes, tudo bem, que são congruentes, legal. Então, os lados homólogos devem ser proporcionais. Vamos montar, então? Eu quero ir de quem para quem, cara? Eu quero ir do triângulo menor para o triângulo maior. E eu vou colocar para vocês que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo XYZ. Eu coloquei, inclusive, na ordem de correspondência dos ângulos. Quer ver só? O ângulo A do triânguloinho, nenhuma marquinha. O ângulo X do triângulo A, nenhuma marquinha. O ângulo B do triângulo, uma marquinha. O ângulo Y do triângulo, uma marquinha. Legal, gente? Isso é importante. Eu coloquei aqui na ordem de correspondência os ângulos, certo? Então, estou indo aqui do menor para o maior. Puxa lá, cara. Eu tenho o lado oposto. Opa, melhor. Eu estou indo do maior para o menor, correto? Então, eu tenho aqui lado oposto a nenhuma marquinha X. Está para lado oposto a nenhuma marquinha, que é o A. X está para A. Assim como pego Y oposto a uma marquinha do maior, está para B oposto a uma marquinha do menor. Assim como eu tenho ali Z, que é o lado oposto ao ângulo de duas marquinhas do maior, está para Czinho, que é o lado oposto ao ângulo de duas marquinhas do menor. E esses caras devem ser iguais à minha constante K de proporcionalidade. Tudo bem? Mas nós temos aqui algumas relações importantes, relações lineares, relações entre as áreas, tá? Vamos puxar? Lineares, cara. Se tem ali o ladinho, está para o ladão. Assim como a altura, está para o alturão. Lembra disso? Eu também posso estabelecer essa relação entre o perímetro do menor e está para o perímetro do maior, certo? Esses caras obedecem também à minha constante K de proporcionalidade. Mas se eu estabelecer uma relação com área, cara, fica ligado nisso, tá? Aparece lá o ladinho, está para o ladão. Assim como a arinha, está para o arão, cara. Tudo bem? Beleza? Toma cuidado, porque não está casando aqui. Eu tenho aqui uma medida linear com medida de área. Não fecha, né, cara? Beleza? Eu tenho aqui uma dimensão e aqui duas dimensões. Então, você pega esse L1 sobre L2, eleva ele ao quadrado. Aí sim você tem essa equivalência. Tudo bem, moçada? Tranquilo? E não se esqueça que isso tem que ser igual agora à constante K elevada ao quadrado. Certo? Beleza? Segue em frente. Vamos aqui um exemplo com o Marcones. Vou resolver esse cara para vocês. Diz assim. Na figura a seguir, determine o valor de X. Vamos nessa? Legal, cara. Eu tenho aqui dois triângulos. Eu consigo ver que o triângulo ASR e o triângulo ABC são triângulos semelhantes. Sim. Tudo bem? Eu tenho aqui ângulo alfa e esse cara ângulo alfa. Eu vejo que esse ângulo A, que eu vou colocar aqui uma marquinha, ele é um ângulo, cara, que é comum aos dois triângulos. Então, essa é a dica. Encontre aquele ângulo que é comum aos triângulos que você quer estabelecer a semelhança. Certo? Então, aqui eu tenho uma marquinha do triângulo ABC, ângulo alfa do triângulo ABC. Uma marquinha do triângulo ASR, ângulo alfa do triângulo ASR. Então, vou chamar esse ângulo R aqui de duas marquinhas. Consequentemente, esse ângulo C deve ser duas marquinhas. Certo, moçada? Então, você tem aqui que o triângulo ASR, ele é semelhante ao triângulo ABC. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Fica ligado nisso, tá? Então, vamos estabelecer aqui a semelhança. Eu quero ir do menor para o maior. Pode ser? Vamos embora? Lado oposto a duas marquinhas do menor vale 5. Lado oposto a duas marquinhas do maior é esse cara todo, vale 10. Então, 5 está para 10, assim como o X é lado oposto a uma marquinha do menor ASR, beleza? E lado oposto a uma marquinha do ABC é esse cara que mede 8. Então, assim como o X está para 8 e aqui morre a questão, legal? Mata aqui com o Marcones. Você vai multiplicar cruzado, né? O cara encontra aí que X é igual a 5 vezes 8, que vai dar 40, dividido por 10, que X você é igual a 4. Matamos a questão. Tudo bem? Beleza! Mas se o Marcones colocasse agora aqui, por exemplo, oposto ao ângulo alfa do triângulo ASR, colocasse essa medida aqui, só esse segmento AR sendo 3, e pedisse o valor só desse segmento que vai de S até C, que eu chamaria de Y. E aí, o que você faz, cara? Ah, Marcão, monta outra semelhança entre esses dois triângulos. Acho que não precisa, porque eu falei para ti que esse carinha é a nossa constante K de proporcionalidade. 5 sobre 10, dividiu por 5 em cima, por 5 embaixo, que a constante K de proporcionalidade é igual a 1.5. Então, se o lado oposto ao ângulo alfa do menor é 3, lado oposto ao ângulo alfa do maior deve ser quanto, moçada? O dobro 6, e se esse cara aqui já mede 5, então Y você teria que ser igual a 1, só na manhã, usando a constante K de proporcionalidade. Beleza? Vamos em frente, puxa lá. Relações métricas num triângulo qualquer, cara. É aqueles caras que você conhece por teorema ou lei dos cossenos, teorema ou lei dos senos. Então, eu tenho aqui um triângulo qualquer, ou qualquer triângulo, com seus três ângulos ABC e os seus três lados. Lembra que todo lado está para, é oposto ao ângulo que o forma. Então, oposto ao ângulo A, lado A, ao ângulo B, o B, ao ângulo C, o C, correto? Então, eu vou aplicar aqui para vocês o teorema dos cossenos, tudo bem? Qual é o meu foco, qual é o meu alvo? O cara, o ângulo de trabalho. E se o meu ângulo de trabalho for, por exemplo, o ângulo A, eu começo a escrever o teorema dos cossenos pelo lado oposto a esse ângulo de trabalho. Então, fico com A² igual a B² mais C², tudo bem? Agora vem menos duas vezes o produto entre os dois lados que eu não comecei a escrever. Eu comecei pelo lado A, então, menos duas vezes B vezes C, que multiplica o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu começo a escrever. Se eu comecei pelo lado A, termino pelo cosseno do ângulo A. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Legal? Geralmente, usamos o teorema dos cossenos, certo? Quando ele fornecer para mim a medida de dois lados e um ângulo, tudo bem? Geralmente é isso. Ou ainda eu posso aplicar o teorema ou a lei dos senos. Legal? Como é que funciona? Lembra da palavra proporção. E geralmente utilizamos o teorema dos senos ou a lei dos senos quando eu possuir dois ângulos e a medida de um lado. E ele diz assim, que todo lado está para o seno do ângulo que o forma. Então, A está para o seno do ângulo A, assim como B está para o seno do ângulo B, assim como C está para o seno do ângulo C. E tem mais, se você tiver, cara, uma bola fora, circunferência circunscrita a esse triângulo, rola centro, rola raio circunscrito. Então, você pegaria uma dessas razões e igualaria ao diâmetro duas vezes o raio. Tranquilo, moçada? Fica ligado aí. Vamos aqui a uma questãozinha, então, a aplicação da IBMEC. Que aí, São Paulo diz lá. Considere o quadrilátero convexo ABCD mostrado na figura, em que a B é 4 cm, a D 3 cm, e a medida do ângulo A é 90 graus, o ângulo A é reto. Se a diagonal BD está contida na bissetriz do ângulo ABC, ângulo A, vértice BC, e BD é igual a BC, então a medida do lado CD em centímetros vale, vamos que vamos. Então, primeiramente, cara, eu sei que BD é igual a BC, correto? Que a medida BC e BD são iguais, congruentes. O triângulo C, BD é um triângulo isóscito, certo? Falou ainda que esse carinha aqui é o ângulo de 90 graus, então, o ângulo, o triângulo, melhor falando, ABD é um triângulo retângulo, e ele fala que o segmento AB mede 4 cm, que o AD mede 3 cm, desbrincou com a gente, né? Então, triângulo retângulo, cateto, 3, 4, hipotenusa, 5, e então esse cara também vale 5, tudo bem, moçada? A pergunta é quanto vale o segmento CD, que eu vou chamar de X, e eu quero que você olhe só esse triângulo, o triângulo BCD, tudo bem? O que eu conheço desse cara, moçada? Eu conheço a medida de dois lados, e ele pergunta ainda para nós, cara, quanto é que vale esse carinha aqui, mas olha que interessante, em relação ao ângulo α, já que ele mencionou que BD é uma bissetriz, eu consigo descobrir o cosseno desse cara, bem como o seno, sem problema, mas só como eu tenho um único ângulo aqui do meu triângulo BCD, eu vou descobrir o cosseno desse cara, pode ser? Puxa lá, então, cosseno de α é cateto adjacente que vale 4, dividido pela hipotenusa, 5, usarei o teorema ou a lei dos cossenos para matar a questão, para achar aquele X. Começo escrevendo pelo lado oposto ao ângulo de trabalho, que é o ângulo α, é o cara que eu conheço a informação, o seu cosseno. Então, começo por ele, X² é igual a 5² mais 5², agora, menos 2 vezes 5, que multiplica 5, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu comecei a escrever. Se eu comecei por X, o ângulo oposto é α, e o cosseno dele eu conheço, está lá na tela, já vou substituir por 4 quintos. Que X² é igual a 25 mais 25, já dou uma detonada, um 5 em cima, outro 5 embaixo, multiplicando e dividindo, já posso simplificar, fico com menos 2 vezes 5, 10 vezes 4, 40, menos 40. Legal? Que X² vai ser igual a 50 menos 40, que vai ser igual a 10. Que X, que é o segmento que ele pergunta na questão CD, é igual a raiz quadrada de 10 centímetros. Não tem o que fazer, simplificar. Esse é o nosso gabarito. Tranquilo, moçada? Beleza? Áreas do triângulo. Revisa com o Marcones aqui. Nós temos várias áreas para o triângulo, depende da situação, certo? Vamos lá. Marcones coloca aqui, então, para você um triângulo, um triângulo qualquer, e eu conheço, nesse exato momento, os três lados desse cara. Então, nós vamos usar um cara chamado Heron ou Herão. Lembra? Para calcular a área, você faz P, P menos A, P menos B, P menos C. Da raiz, não vou esquecer. Tranquilo? Só não esqueça que esse P é o semiperímetro, metade da soma dos lados desse cara. Tranquilão? Legal, moçada. Show de bola. Mas se eu tiver bola dentro, ele pode perguntar, então, para vocês, o valor do raio inscrito. Aí tu usa um cara chamado de SPA. Legal? Se eu tenho aqui, então, bola dentro, lembra que raio com a tangente incide perpendicularmente, formando 90 graus. Então, você tem aqui raio, esse cara também é raio, e lá também é raio. Tudo bem, moçada? Beleza? Então, para achar esse rainho, nós usamos o SPA. Tudo bem? Legal? Está cansado? Está estressado? Vai para o SPA, onde S é a área desse triângulo, P é o semiperímetro, aquele A de apótema ou raio inscrito. Legal? Tudo bem? Show de bola. Mas agora se liga, se eu conhecer desse triângulo o ângulo e os dois lados que esse cara aqui tem, ou seja, dois lados e o ângulo entre eles, eu também posso usar um cara chamado absíntio. Tudo bem? A vezes B, vezes seno do ângulo entre eles, sobre dois, absíntio. Tudo bem? E se tiver bola fora, Marcão? Aí rola o raio circunscrito. O que você faz, cara? A abacate está R$4,00. Lembra? Que a área é igual a A, vezes B, vezes C, o produto entre as três dimensões desse cara, dividido por 4, vezes o raio circunscrito. Certo? Puxa lá. Olha aqui a questãozinha. Diz lá para você. Pergunta. Calcule a área e o raio da circunferência inscrita num triângulo cujos lados medem 5 cm, 7 cm e 8 cm. Vamos calcular a área. É um triângulo qualquer, onde conheço três lados desse cara. Esse cara é um triângulo escaleno. Dá para saber também se ele é obtusângulo, acutângulo ou retângulo. Você sabe da manha, lembra? Usa clairo aí, né, cara? Legal, moçada? Puxa com o Marcones. Vou usar o nosso cara lá, o cara chamado Herão. Tudo bem? Onde a área é igual a P, P menos A, P menos B, P menos C. Da raiz, não vou esquecer. Calcula com o Marcones o semiperímetro, que é a metade da soma dos lados desse cara. Certinho? Então, 5 mais 7 mais 8 sobre 2, semiperímetro 10 cm. Joga lá. Que a área é igual a 10, vezes 10 menos 5, vezes 10 menos 7, vezes 10 menos 8, da raiz, não vou esquecer. Agora é a continha, né? Que a área fica sendo 10, vezes 5, vezes 3, vezes 2. Atenção! 5 vezes 2, 10. Eu tenho aqui dentro 10², e o que tem expoente igual a índice, cai fora, gerando a área igual a 10, raiz de 3 cm². Foi? Ele pergunta também, o valor do raio inscrito. Bola dentro, aí a gente usa o SPA. Vamos embora? Então, ele quer saber agora quanto é que vale aquele meu raio inscrito, apareceu ali na sua tela, desse triângulo aqui, escalendo de lados 5, 7 e 8 cm. Joga lá no SPA, onde a área eu tenho 10 raiz de 3, o semiperímetro, a gente calculou na tela anterior, que vale 10, que multiplica o raio. Dividiu todo mundo por 10, que o rainho é raiz quadrada de 3. Beleza? Moçada, tranquilo? Foi? Legal, né? Vamos lá, então, aqui para fechar. Você viu ali comigo as áreas, as figuras planas, e eu vi contigo também a área do círculo, que é PR², simplesinho, eu quero revisar a área do setor circular contigo, tá? A área da fatia da pizza, cara, lembra? Bora! Eu tenho algumas formas de calcular a área da fatia dessa pizza. Lembra, cara, o todo é gerado por um ângulo de 360 graus, a área do círculo, o círculo PR², é gerado pela volta completa 360 graus. Então, rola aqui, regrinha de 3 simples. Beleza? 360 graus, cara, forma a área do círculo PR², o ângulo α vai formar a área do setor, que me interessa. Tudo bem? Ou ainda, eu posso fazer uma outra relação, que 360 graus é a volta completa em termos de comprimento de circunferência 2PR, e o ângulo α forma o arco do setor, ou seja, o comprimento do arco do setor, representado pelo L, a distância entre esses dois pontos. Legal? Ou ainda, o jeito mais fácil, aquele que eu gostaria que você memorizasse, que a área dessa fatia é a área de um triângulo de base circular, e a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, correto? Onde a base é o comprimento do arco dessa circunferência representada pelo L, o raio, cara, é esse carinha que é o raio da minha circunferência, lembra? O raio incide aqui com a tangente formando 90 graus, então, posso dizer que a altura é esse raio, isso tudo sobre 2 também. E não esqueça daquela brincadeira, né? Meu terreno, minha casa, meu lar, onde esse alfa é o ângulo central em radianos. Beleza? Legal? Fica ligado. Vem com o Marcones, pratica a questãozinha da CAF, bem top. Diz lá. Na figura, o quadrado está inscrito na circunferência, sabendo que a medida do lado do quadrado é de 8 centímetros, então, a área da parte achurada em centímetros quadrados é igual a... Vamos resolver, certo? Beleza? Liga na tela. Eu vou fazer isso aqui para ti de várias maneiras, poderia fazer de várias maneiras, melhor dizendo. Vou fazer de uma delas, tá? Eu tenho aqui, então, o centro do meu quadrado da circunferência e você concorda comigo que esse carinha aqui ele é o raio da nossa circunferência, ele é o raião, certo? Mais do quadrado, ele é o quê, moçada? É a metade da diagonal, perfeito? Lembra lá que a diagonal de um quadrado, certo? É igual ao lado multiplicado pela raiz quadrada de 2 e se ele me deu o lado do quadrado que é 8 centímetros, então, eu já consigo achar o raio dessa circunferência circunscrita. Então, a diagonal fica sendo 8 multiplicado pela raiz quadrada de 2 e o raião é a metade, o raio é 4 raiz de 2 centímetros, Marcones. Por que você precisa do raião, cara? Porque a área achurada vai ser para nós. Olha que legal, cara. Você concorda que esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, só essa partezinha aqui que agora, deixa eu até mudar de cor, que eu vou achurar para ti aqui em vermelho, esse cara é a quarta parte da área do círculo, tudo bem? Então, eu vou falar que a área achurada ali, moçada, ele vai ser a quarta parte, π raião ao quadrado sobre 4, tudo bem? Que é a quarta parte da área desse círculo todo, mais quem, moçada? Mais esse outro pedacinho aqui, que está achurado aqui também, que é a quarta parte da área do quadrado, tudo bem, gente? Que vai ser L ao quadrado, essa é a minha área achurada. Vamos puxar, então? A área achurada é igual a raio, eu tenho, sim, 4 raiz de 2 ao quadrado. Então, fica 4 raiz de 2 elevado ao quadrado vezes π, ops, vezes π, isso tudo aqui sobre 4, mais lado, 8 ao quadrado, 64 dividido por 4, já vou colocar aqui 16. Beleza? Que a área achurada vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, multiplicado pelo quadrado da raiz de 2, que vai ser 2 vezes π, isso tudo sobre 4, mais 16. Tranquilo? Dá para simplificar, 16 em cima, 4 embaixo, 4 vezes 2, 8π, mais 16, que a área achurada vai ser dada por 8π, 8π, mais 16 centímetros quadrados. Marcones, as alternativas estão na forma fatorada, sim. Se agora pega aquele 8, coloca em evidência, 8π dividido por 8 lá dentro vai π, 16 dividido por 8 lá dentro fica mais 2, gabarito letra C. Tudo tranquilo? Espero que você tenha entendido aí, cara, a nossa revisãozinha, nosso retoma coque 2. Legal. Nos vemos no próximo encontro, cara, tudo de bom para vocês. Beijos, até breve. Tchau, tchau.